Leonardo Silva Revisorio 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 Favela... Favela é senzala moderna. Sem pátio nem área externa. Bombril na antena e saiu de madeira. É que poucos enxergam além da janela. Lá fora... Lá fora o mundo me espera. Mas ouço da mente... Cuidado, cuidado. O tempo não espera. Habilidade dispensa as linhas chilenas. Sem esquerda ou direita, disciplina exige a coisa certa. O peso da cruz sabe só quem carrega. Onde a falta de luz é o que cega. A brasa da vela acesa revela... Pouca simpatia com as panelas. Louca vida esconde o belo da fera. Aí desconta na pele. Mundo moderno deu quatro rodas ao nave negreiro, vermes. Aí o berro do cão é quem dita as regras. Eu sou favé. Lá onde as armas, infelizmente, não são de brinquedos. Cinquenta tons de sequela. Oitenta sons que espantem cada um dos medos. A construção do telhado fez poucos notarem as estrelas. Quantos vários deixaram morrer o sonho no travesseiro? Outros tantos em busca do seu acorda mais cedo. Em busca do meu eu acordei mais cedo nessa incompreendida. Fábrica de talentos. Segue produzindo artilheiros. Somos talentos do beco, cria dos campos de lama e trave de chinelo. Quantos mandela? Várias dandara morreram no corre semianalfabeto. Na busca das naves, confundimos tempo e dinheiro. Pouca opção fez da laje estágio pra fogueteiro. A escola recusa a matrícula. O crime deu o primeiro emprego. Coroa mó trampo. E o velho vive no boteco. Sem diploma da escola achei no caderno o canudo pro... Esconderam os livros, forneceram armamentos. Com pouca assistência as crianças cresceram. Na esquina, crescemos sozinhos aprendendo Que o sabia que sabia assoviar aprenderam. Favela chorou poesia cantando o segredo. Nós cansamos de estar escondidos nos becos. Sonhando com a tal forria que nunca veio. Utopia, a espera que Papai Noel lembrasse o nosso endereço. Peço que Papai do céu olhe por cada guerreira E por cada guerreira nessa incompreendida. Fábrica de talentos. Por aqui Preto Laufer. E hoje a pauta é privilégio. Embora essa plateia caucasiana não vim falar dos seus privilégios. Vim falar do meu. Porque eu me sinto privilegiado de não ter tido pai E ter sido criado por duas guerreiras. Me sinto privilegiado por saber, antes mesmo de ler o primeiro livro Diferenciar um 38 do um 32. Eu me sinto privilegiado por ter sido formado pela Central Única das Favelas, a CUFA. Me sinto privilegiado por ter a caneta, o caderno, os vinis. Como referência. Como opção para transformação. Sou privilegiado por saber usar dessas ferramentas para transformação pessoal, social e coletiva. Eu me sinto privilegiado. Olhe para o lado. Olhe para o outro lado. Poucos negros. É por isso que eu me sinto privilegiado. E não é porque nós não queremos estar nesse palco. É porque nós estamos ocupados demais. Dividindo cela lotada. Dividindo neurose em reformatório. E com certeza a culpa não é minha de tudo isso. Aqui mãos que apoiaram a escravidão. Que elegeram quem nos chibateia. E é por isso que eu me sinto privilegiado. Afinal, por quantos professores vocês já tiveram aula? Por quantos médicos negros vocês já foram atendidos? Quantos negros subiram no palco antes de mim? Raros. Eu sou exceção. E o privilégio meu é ter sido criado por duas guerreiras. Ter uma esposa maravilhosa do jeito que eu tenho. Uma filha linda que me ensinou a ser homem. E quanto a isso. Era antes das seis já estava de pé. O pão que o diabo amassou molhadinho no café. Era antes das seis já estava de pé. O pão que o diabo amassou molhadinho no café. Ela enfrentou o espelho, a espera e busão lotado. Piadinha, buzina, patrão detestável. Odeia o que faz, mas mantém conta paga. A chamem de santa. Afinal, o que faz com o salário é milagre. Na mochila, coragem, 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 coragem. No fone playlist de Elza Soares. É ortiga pra esses reinento. O orgulho da nossa quebrada. A razão dele não. O eco da chibata. Sincera que só o coração de sandália. Ela era antes das seis já estava de pé. O pão que o diabo amassou molhadinho no café. Essa é minha avó. Antes das seis já estava de pé. O pão que o diabo amassou molhadinho no café. Adiou seus desejos, manias, sonhos e vontades. Afinal, desenhou nas estrelas. As goteiras que lhe acordaram. Pois no congelador sua expectativa e o combustível é o abraço dos filhos no final de tarde. Bora pro segundo turno ou a panela não ferve. Filha sem pai, mãe solteira sai sem guarda-chuva pra não ser manchete. Mata no peito a responsa dos sete. Dos oito, dos nove, quanto for preciso. Não conhece motivo pro oito de março. Muito menos pro primeiro de maio. Mas é motivação pros trezentos e sessenta e cinco. Essas são as mulheres que eu conheço. Aplausos 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 Muito obrigado, Lucas. Se não fosse tu, eu não tava nesse palco hoje. Muito obrigado, Brisa. Se não fosse tu, eu tinha desistido no almoço quando num restaurante fora escroto com a gente. É... Eu me sinto privilegiado, cara, por ter visto o sol nascer quadrado. Me sinto privilegiado por ter os dois braços, um dedo e um dente, quebrados pela PM. Quando a suspeita era um neguinho na rua de baixo. E eu, com os bolsos igual a minha carteira. Vazia, sem flagrante. Eu me sinto privilegiado por estar nesse palco. Afinal, em pleno século XXI, diariamente perdemos 23. Que antes dos 32 virão estrelas cadentes. Jovens como o B.I.D., tão cedo quanto Marielle. Por motivos como o do Amarildo. Flagrante, tão cor de pele. Ó os verme, mosca não. E quantos dos nossos ainda sofrem com silêncio, censura e sirene. Bandido bom é eleitor. Voto vira troca de interesses. É o preço que pagamos por valores invertidos. E os juros corrigidos vêm em troca de bala. E antecipa a partida de quem nem tinha passagem. Por aqui balas perdidas tem endereço certo, sabia? E ainda vive de aluguel. Servindo camarão e almoçando miojo nessa. Briga de classes sujas, órfãos de uma pátria podre. E os boy me diz, calma Laufer. Experimenta estar na minha pele e dar um rolê no shopping, porra. Experimenta estar na minha pele e dar um rolê no shopping. É isso.